Olá, eu sou o professor João Arantes e nessa videoaula a gente vai ver como é que a gente cria um método para uma classe. Então a gente tinha feito aquela classe aqui e a gente vai criar um método aqui que é criar o nome completo. Então o que é isso? Aqui é uma função, só que essa função aqui está definida dentro dessa classe. Então nessa parte aqui você tem os atributos. Então você está atribuindo nome, sobrenome, etc. E você constrói esse objeto. E logo em seguida aqui eu estou acrescentando aqui um novo método, ou seja, uma nova função. Que a função vai criar o nome completo. Então essa função aqui é uma função que vai usar o self, ou seja, ela própria. Ela está dentro dessa classe aqui, por isso entra aqui o self, que é o default dele. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o nome, self nome, e o sobrenome, e vai criar uma string aqui. Ele vai retornar uma string. Tem uma função no Python para criação de strings, que é essa f aqui. A função f você coloca, como é que eu chamo aqui, aspas aqui, abre aspas, fecha aspas, e dentro você coloca dentro de parênteses as expressões que você quer colocar. No meu caso eu quero colocar nome, espaço, que eu estou marcando aqui com esse símbolo aqui assim, espaço, e depois sobrenome. Eu coloquei esse símbolo aqui, único, e não duplo, para não confundir com esse duplo aqui da função f, né? Bom, então ele vai retornar uma string, só isso aqui, né? Então eu fiz uma variação aqui da classe, a classe era funcionário, eu chamei agora de funcionário modificado, mod, né? Então eu tive que fazer umas pequenas alterações aqui, tipo da classe, agora funcionário modificado, né? E a técnica também chamando aqui funcionário modificado. Ah, por que eu fiz isso? Bom, eu poderia fazer da classe só funcionário salvar e colocar ali no meu diretório, mas como eu estou deixando essas videoaulas para quem quiser replicar e abrir, né? Eu criei uma classe funcionário, outra classe funcionário modificado, que é praticamente a mesma coisa, que a única diferença aqui é que agora a gente tem essa função que cria o nome e sobrenome. Eu coloquei também os atributos aqui, né? Então agora tem o nome, tem o sobrenome, né? E cria a função, ela retorna o nome e sobrenome. Bom, tudo bem, então vamos lá para o código principal. O que vai mudar aqui, né? Bom, vai mudar aqui a classe, que é funcionário modificado, né? O resto eu estou importando as subclasses professor e técnico administrativo, não mudou nada, né? Agora na lista funcionário eu estou colocando nome e sobrenome, né? Então, por exemplo, João é o nome e sobrenome Caio Rolando, né? Érica, sobrenome da rocha, né? E o Didio, que é o filho do João e da Érica, é o Caio Rolando da rocha, tá? Juntando aqui os dois sobrenomes, tá bom? Então o que a gente vai fazer, né? Eu mudei aqui a forma de criação dos objetos, que agora tem o sobrenome aqui, acrescentei isso, né? E além disso aqui, eu vou rodar essa lista aqui de funcionários, né? Vou rodar a lista de funcionários e vou passar como argumento agora da função print, essa é a função criar nome completo, que é essa aqui, ó. Que eu acabei de criar aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Criar nome completo, tá vendo? Deixa eu botar aqui assim. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Aí fica mais fácil de ver, né? Ó, então aqui, né? Nessa nova função que eu fiz aqui, que é criar nome completo, que eu defini dentro da minha classe funcionários modificado, mod, né? Agora eu tô chamando ela aqui, ó. Criar nome completo. Eu tô passando uma função, tá? Como argumento da função print, tá bom? Por quê? Porque eu passando essa função, qual que é o retorno dessa função? O retorno dessa função é uma string. Então ele vai imprimir string, né? Tá bom? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Rodando. Aqui, né? Então tá imprimindo aqui, né? Nesse relatório, né? Nomes e salários, né? Opa, desculpa. Eu só tô imprimindo o nome, então tem que mudar isso aqui, né? Então, nomes, né? Nome completo. João, Caio Rolando. Érica, da Rocha. E o Didio, Caio Rolando, da Rocha. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. A modificação que eu falei pra vocês é aqui, né? Imprimir nome completo. Vamos fazer já essa modificação pra ficar certinho. Imprimir nome completo. Imprimindo nome completo. Vamos colocar assim, né? Imprimindo. Imprimindo. Os nomes completos, né? Alguma coisa assim. Tá? Então vamos rodar agora. Vai pedir pra salvar. Salvou. Pronto. Imprimindo os nomes completos. Tá aqui certinho, né? Nome completo e tal, né? Bom. Poderia aqui fazer dois pontinhos e aí ficava mais legal, né? Vamos botar assim e vamos rodar de novo, né? Remodem. Salvando. Agora ficou mais bonitinho, né? Então é isso aí, pessoal.